E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza galerinha? Estou aqui com mais um vídeo de A Estátua da Defensa no canal. É galerinha, aconteceu a atualização, como eu falei pra vocês no último vídeo, ia pintar, ia rolar um update aí muito top, um update que vocês sabem que o dono do jogo perdeu muitos plays aí na update anterior. E agora galerinha, eles trouxeram um update muito top que eu vou estar falando sobre essa nova update, sobre essa nova atualização, sobre tudo que veio nessa grande update. Então, update logo que veio aí, simplesmente gente, ó, simplesmente eu vou dizer pra vocês, uma update sensacionalmente muito top, com muitas coisas incríveis. Então vamos lá, vamos começar por aqui gente, ó, vamos falar sobre essa update desse novo personagem que já tá na loja aqui, ó, o novo personagem é o Light Shielder, deixa eu ver aqui no banner especial, antes disso eu tô com 1536 Stardust, vocês sabem que eu trouxe aí pra vocês dicas importantes de como conseguir personagens incríveis desse jogo, incrível, já que aqui eu já tenho, eu tenho o Orgas, já tenho aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que não veio nem o update do Banezer, hein, gente. Acho que eles, então, vamos falar gente, vamos falar sobre essa atualização então. Agora, registro de atualizações apresentado recurso de reprodução automática, ative durante os jogos para que aí, no caso, ó, apresentação de recurso de reprodução automática, ative durante os jogos para que aí jogue para você, não substitui você totalmente, mas se você tiver unidades boas o suficiente, poderá reproduzir automaticamente. Então, essa atualização, eu vou passar os códigos, vou falar tudo sobre essa atualização e depois eu pego o personagem, beleza? Esse novo código, gente, ele é interessante falar para vocês, por quê? Por quê, Marcos Drummond? Antes de pegar o personagem, vamos clicar aqui, clica na engrenagem aqui e vou focar tudo nessa nova atualização. Vamos lá, usar o código agora. Esse novo código, gente, é muito fácil de usar. É newupdatecode, então, vocês têm que esperar 18 minutos para esse código estar funcionando perfeitamente, beleza? Ó, vou clicar de novo. Ó, newupdatecode. Vou colocar aqui para vocês entenderem direitinho, ó. Newupdatecode. Então, é só isso, newupdatecode. Então, colocou, você tem que esperar, aguardar 18 minutos para o código estar funcionando. Ah, Marcos, mas o que é que ganha? Você vai ganhar, simplesmente, 150 Stardust com esse código aqui, gente. Newupdatecode, é porque aqui está atrapalhando. Então, eles fizeram a atualização, está atrapalhando um pouco. Vamos lá, falar sobre essa atualização, enquanto esses 18 minutos não passam para você ganhar 150 Stardust, beleza? Então, vamos lá. Agora, você pode reproduzir automaticamente. Missões fáceis. Esse é o novo recurso, então, informe todos os bugs no canais, no Discord deles. Deixa eu ver aqui, ó. Ataque efeito, low graph, auto wave, skip, auto replay, trade e com setness. Então, auto replay aqui. Deixa eu ver se auto replay é pago. Ah, entendi. Se eu ganhar no jogo e, tipo, quiser o replay, isso é sereia bom. Então, informe todos os bugs do canais bugs. Duas novas unidades no Banizê. Redefinição de tarefa de dano. Então, agora tem o dano de task aí, gente, ó. O dano de task está aqui. Cadê? Cadê? Marcos Drummond. Tarefas normal. Eu acho que é... Não tenho. Eu acho que eu já consegui em tarefas diárias. Mas tem aí a redefinição. Esse novo código que eu passei pra vocês aqui, que eu falei aqui, ó. Neopdate code. Teve também... Como tem reprodução automática acionais das configurações, que no caso é esse aqui, ó. Auto replay. No caso eu ganhar aqui. Vamos fazer, tipo, um... Um coisa. Eu jogar no... No banner. Vamos tentar aqui. Eu pego o personagem logo. Vai que é ser feito só duas unidades do banner Z, que é esse personagem Light Shield. Se vocês querem que eu traga um showcase, eu vou trazer pra vocês, que eu já vou pegar... É... Rapidamente, né? Já vou usar o autoclique quando eu falar sobre essa atualização, né, gente? Vamos lá, gente. Ó. Então, também adicionado banner Stardust, Herold, Starpad, Falcon. E também, aí, então, foi adicionado no banner. Então, galerinha, foi adicionado... Eta de Renitz e Zenitz. Então, esses personagens, deixa eu ver se eu pego. Foi adicionado agora... Adicionado banner Stardust, Herold, Starpad, Falcon e Expert Sols Série 2. Demo Spirit, Dectative. Agora, evolui Robberies e... É... Novas Blessings, né? Desculpa aí, galerinha, pela minha rouquidão. Mas, é porque... Não é nada demais, mas é porque é assim mesmo. Fica assim de vez em quando. Quando a gente toma um frio, né, gente? Vamos, enquanto estamos pegando os personagens. Também foi adicionado a rotação de Bunny Octo para o Bunny Z. Então, agora, nova rotação de Bunny Octo. Vocês viram que a atualização veio muita coisa incrível. Eu só pego os Zenitz, mano. Por que eu só estou pegando os Zenitz? Mas aí, eu pego no... É... É... Vamos lá, vamos lá. No pitch, né? Vamos clicar aqui. É... Tá... O autoclique tá ligado, por isso que tá assim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Marcos Drummond. Alterado em torno de mapas infinitas atuais. Também foi adicionado aí, gente, ó. Vamos para o autoclique. Pronto. Ó. Então, adicionado a benção de criança leve. 5x a compensa diária. 5x a compensa diária. Atualização XP. Adicionado nomes de áreas clicáveis para TP e W1. Não, não quase. No mundo 1, né? Duas gemas compravens. Benção fixa para Aizen. BW, né? Benção de... É... Você sabe que essa... Essa é a CIAG e só consegue no modo Torway. Leitura elemental infinita. Removida alguns mapas difíceis no modo Torway. Adventuras tabler redes. Corrigido interface de usuário. Correção de bugs. Correção de erros. Correção de fixa de unidade. Anotas aliadas agora aceleram de acordo com a velocidade do jogo. Afeca área do jogo pede para você TP. Exibição de fixa de tabela na classificação. E também estatística de alquíssima. Eterno corrigido. Corrigido de alguns bugs. É... X-Box. Tornou o celular mais integrado. Corrigido de alguns bugs de unidade de controle. Ganho de materiais de ouro. E polido. Provendo de atraso corrigido. Nespal Mundo 2. Então, eles corrigiram mais do que trouxeram. Então, um personagem novo. Por exemplo. Esse personagem novo aqui que eu vou conseguir. De 140 aqui. Guarante Ted. Se existar. No caso, eu só posso pegar se existar. Porque novos personagens de 19 minutos. Eu só posso pegar se eu abrir. No caso, inecessariamente, gente. Necessariamente. Se eu tiver... Abrir 10 vezes de... De 10, né? Abrir uma vez de 10. No caso, 140. Então, são 14 vezes aí. É... Gastando gemas. Então, vamos lá. Vamos 14 vezes de 10. Para conseguir o personagem. Só estou conseguindo o Zenith. E o Renitz. O Gilbrood. A geração Renitz. Quer ver o Zenith? Cadê os Gilbrood? É só esses personagens. Tá vendo aqui também? Tem o Todoroki, né? Enflurecido. Mas vamos lá, Marcos Drummond. Será que vamos pegar no pitch? Meu Deus do céu. Tem que vir o banner Z do personagem de novo. Para me trazer uma showcase para vocês. Então, eu vou trazer os outros códigos. Então, vou serão perfeitamente. Então, novos códigos, mas tudo. É, galerinha. Será que a gente vai conseguir só no pitch? Meu Deus. Isso é espetacularmente difícil. Então, essa atualização. Só veio dois personagens do banner Z. E voltou alguns personagens, como eu falei. No banner especial, que eu mostrei para vocês. Vamos aqui. Falta agora. Eita, gastar para melhor inventário de 50 slots. Claro. Já encheu. Espaço de inventário não suficiente. Olha o que é que eu faço, gente. Cancelar. Inventário. Então, eu volto com vocês assim que tirar quase todos os personagens aqui. Que eu não vou usar, claro. Pronto, galerinha. Pronto. Aí, eu coloquei 1.422 de 1.500. Depois, eu vou tirar muito mais. Mas, aí, eu quero logo pegar esses personagens. Então, agora, ó. Agora, tem 5 aqui no Tarefas Diárias. Vamos clicar em Invocar. Vamos pegar esses personagens aí. Lich Shielder. Se vocês querem que eu traga uma showcase desse personagem incrível. Comenta aí nos comentários. Já vai me trazer no próximo vídeo, gente. No próximo vídeo aí. Eita, Zenith. Eita, Zoro enjoado. Meu Deus. Vai, vai, Gilbrando. Agora, falta 100. Falta 40. No caso, 10. É 4 vezes de 10, né? Vamos lá. Vamos lá, Max Drummond. Será que... Eita, esse código aí vai gastar os 18 minutos? Vamos ver, né, gente. Zenith, pelo amor de Deus. O ruim que é que não tem boost, gente. Então, não tem boost aí. Vamos ver como é que funciona o... Também aí, o... Esse replay aí. Eu acho que o replay, se eu fazer igual com esses personagens de bom aí, Que eu, tipo, fazer o... O Ticket, por exemplo. E eu botar o replay, será que vai dar certo, gente? Vamos ver, né, galerinha. Vamos ver o que é que vai acontecer. Zenith, é a geração, Gilbrando. É Zoro de novo. Ó, pronto. Agora sim, vamos conseguir um novo personagem aí pra vocês. Coloquei. Ó, quem é esse personagem aí? Pikmango? Nossa senhora. Não foi o personagem do... Pera aí, vamos ver. Volta aqui. Todoroc Florecido. Agora vem o Pitch. Porque... Essa personagem não tá, viu? Será que é... Secreto? Acho que era secreto, gente. Ó, tá vendo? O Lich... Lich Sheldr. Meu Deus. E eu consegui um personagem secreto, galera. Vamos subir aqui rapidão. Essa aqui, ó. Ah, não, mano. Esse personagem é muito bom. É a Pikmango. Comenta aí nos comentários se vocês conhecem esse personagem. E esse é o novo personagem que veio. E vamos tirar aqui. Deixa eu ver qual é o personagem que eu vou tirar. Vou tirar o Barba Negra, por exemplo. É, gente. É pra fazer um showcase. É um personagem muito bom. 7.8 segundos por ataque. Ele é... É... New World, né? Água. É... Especial. Tem uma Blase. Já vamos clicar. Equipar Blase, né? Vamos equipar. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver a Blase dentro. Ó, gente. Então, se vocês quiserem que eu traga um vídeo explicadinho pra vocês da nova. Então, vamos trazer um novo código. Comenta aí nos comentários pra me trazer essa showcase. New Piedade Code. Usou esse. New World 2. Aqui eu vou colocar aqui de novo. Ó. New World 2. Vamos mais um. E o código... New... Não. Universe Reset. Então, é isso, gente. Showcase. Comenta nos comentários que eu vou trazer um showcase incrível. Top pra vocês demais, beleza? Beleza? E aí coulda... E aí coulda... E aí olabilir.